Veja nesta edição como prevenir e tratar a osteoporose. Campanha de prevenção e combate ao câncer de próstata. Turismo de negócios realiza alta no primeiro semestre em Belém. Comércio abre vagas para 8 mil trabalhadores temporários na região metropolitana de Belém. Projeto de lei prevê peso máximo para mochilas dos estudantes. Ação em Altamira conscientiza a população sobre calçadas livres para pedestres. Pesquisadora e professora Violeta Loureiro recebe prêmio por produções ligadas à Amazônia. Documentário conta a história do rock no Pará e o bate-papo musical com Ziza Padilha. Hoje é sexta-feira, 29 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. A osteoporose é uma doença metabólica que acomete os ossos. Ela está presente em idosos, principalmente nas mulheres. Aproximadamente uma em cada três mulheres vai apresentar uma fratura óssea durante a vida. Nesta reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje, você vai ter mais informações sobre a doença. Uma simples queda em casa é um alerta para a osteoporose. Os idosos são as principais vítimas. A doença revela a fragilidade dos ossos. A estrutura óssea se desenvolve até os 20 anos. Depois a densidade aumenta até os 35. E a partir dessa idade o corpo começa a perder carga óssea. O osso fica mais frágil e com isso aumenta o risco de fraturas. Principalmente quando uma pessoa cai da própria altura. É uma pessoa que está em casa, escorrega no banheiro, escorrega no seu próprio quarto e fratura. As fraturas mais comuns são no quadril, na coluna lombar e muitas vezes no punho. Com o envelhecimento populacional na América Latina, a Organização Mundial da Saúde estima que no ano de 2050, quando comparado a 1950, terá um crescimento de 400% no número de fraturas de quadril para homens e mulheres entre 50 e 60 anos e próximo de 700 nas idades superiores a 65 anos. A proporção da osteoporose é de 6 mulheres para um homem a partir de 50 anos. As mulheres têm mais osteoporose que os homens, pois possuem ossos mais leves e mais finos e perdem grande parte da carga óssea durante a menopausa. No entanto, homens que possuem deficiência alimentar de cálcio e vitaminas também estão sujeitos à doença. Então, como prevenir é desde criança, estimulando a formação da massa óssea. Aumentar a ingestão de cálcio, aumentar a atividade física e a educação no sentido de eliminar fatores de risco, como tabagismo, alcoolismo, excesso de café, excesso de carne vermelha. Não que não possa comer carne vermelha, mas deve comer menos, três vezes por semana, cafezinho, até três xicrinhas por dia parece que não compromete a formação da massa óssea. Praticar exercícios físicos também é essencial para prevenir a doença. Caminhada é a atividade mais recomendada. E vamos continuar a falar sobre saúde. O câncer de próstata é uma doença exclusivamente masculina. Ela atinge homens na faixa etária de 45 a 75 anos. Em todo o Brasil, são realizadas campanhas de conscientização. Hoje, aqui em Belém, no mercado do vero peso, a guarda municipal orientou a população sobre a importância da prevenção e combate ao câncer de próstata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás do câncer de pele. Em valores absolutos, é o sexto tipo mais comum no mundo e o mais prevalente em homens, representando 10% do total de cânceres. A taxa de incidência do câncer de próstata é seis vezes maior nos países desenvolvidos em comparação aos países em desenvolvimento. Segundo dados de 2003, do Ministério da Saúde, os casos de tumores de próstata estão aumentando. As maiores taxas anuais de câncer de próstata no Brasil por 100 mil habitantes são do Distrito Federal, Goiânia e São Paulo. No estado do Pará, o Hospital Ofir Loiola, que é referência nesse tipo de tratamento, atendeu, no período de 2000 até o primeiro semestre deste ano, cerca de 2.500 pessoas com câncer de próstata. O Ministério da Saúde estima que cerca de 400 mil homens em todo o país com idade entre 45 e 75 anos tenham câncer de próstata, mas ainda não sabem. Para prevenir o câncer de próstata, acontecem em todo o país ações do Novembro Azul. Aqui em Belém, a Guarda Municipal esteve presente no ver o peso. Estamos aqui hoje, na campanha Novembro Azul, com parte do nosso efetivo masculino. Essa ação visa conscientizar aqui a comunidade do ver o peso sobre a prevenção e o cuidado com a vida do homem, prevenida o câncer de próstata. A próstata é uma glândula presente nos homens, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. O câncer de próstata pode ser descoberto inicialmente no exame clínico, um toque retal, exame que enfrenta a resistência de muitos homens. Aos 82 anos, seu Geraldo nunca fez o exame de próstata. Não, não. O senhor pensa em fazer? Penso. Por que o senhor quer fazer? Qualquer dia eu faço. O que muitos não sabem é que se for descoberto no início, 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis. Por isso, Gilson já fez o exame e orienta. Tem que fazer, né? Com certeza tem que fazer. E agora vamos falar do turismo no Pará. Esse ano, Belém recebeu cerca de 73 mil turistas durante o Sírio de Nazaré. A festa é o ponto alto do turismo na capital paraense. Mas representantes do segmento dizem que é preciso mais eventos para fomentar o turismo na cidade. Para o turismo de negócios, o primeiro semestre registra alta em Belém. A partir de agosto, o foco na cidade é o Sírio de Nazaré. Esse ano, a capital paraense recebeu mais de 70 mil turistas durante o mês de outubro. Porém, a vice-presidente do sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares do Pará diz que é preciso mais incentivo. A gente pensa através de parceria, fazer treinamentos, melhorar essa qualidade, chamar esse público e colocar Belém no mapa do turismo mesmo. Aquele turismo de passeio, aquele turismo familiar. A nossa cidade toda é banhada pelo rio, todinho, quer dizer. Então, é uma cidade que tem passeio, vai, faz um evento na margem da Baía do Guajará. Quer dizer, são coisas que a gente tem como divulgar e atrair, chamar para cá, para o nosso estado. O turismo fomenta a economia como um todo. Em 2013, o Sírio injetou mais de 68 milhões de reais no Pará. O recurso beneficia vários segmentos. De acordo com o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, a Belém possui 673 meios de hospedagem. São hotéis, resortes, pousadas e albergues que formam uma mão de obra de cerca de 8 mil trabalhadores e disponibilizam ao público mais de 12 mil leitos. Com a abertura de voos internacionais direto para Belém, a estimativa é de mais crescimento do turismo na região. Nós estamos no limiar do início dos novos voos da companhia aérea, uma das principais companhias aéreas europeias, que tem um hub em Portugal, que vai trazer muitos turistas internacionais para cá. E agora essa nova vertente tem sido buscado pelo trade, pelo governo do estado, no sentido de buscar o turismo de negócio com abertura de centros de convenções de pequeno porte ou de médio porte. Para capacitar representantes do segmento turístico em Belém, acontece um encontro que aborda a qualidade dos serviços prestados na capital. Pesquisas apontam que 95% dos turistas que visitam a cidade pretendem voltar. Nós não podemos ficar apenas com aquele grande evento que é o Sírio de Nazaré. Esse realmente é um ícone histórico na nossa cidade, mas nós não podemos permanecer. O ano tem 365 dias, portanto, nós temos potencial para desenvolver todos os dias do ano, realmente. Temos coisas maravilhosas nessa cidade, a rede hoteleira, o setor do turismo como um todo, sabe disso. Nós temos que realmente ter essa visão conjunta, porque o que há ainda nesse setor, ao meu ver, é trabalho em separado. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe, quer o governo, quer o empresariado. A Justiça Federal rejeitou pedidos do Ministério Público Federal para que a empresa Norte Energia, que constrói a hidrelétrica de Belo Monte, na região do Xingu, fosse obrigada a concluir em 60 dias o cadastro socioeconômico na região e concluísse em 120 dias o processo de regularização fundiária. Também foi considerado improcedente o pedido para que a empresa fosse proibida de ingressar nas casas dos moradores sem autorização. Ainda cabe recurso da decisão ao Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília. E agora vamos falar da economia paraense. O comércio da região metropolitana de Belém abriu vagas para 8 mil trabalhadores temporários. A oportunidade pode virar trabalho com carteira assinada dependendo do trabalhador. Mesmo com a crise econômica, os empregos continuam em crescimento em todo o estado do Pará. Neste final de ano, muitos trabalhadores temporários conseguiram uma vaga de emprego no setor de comércio e serviços. É o caso de Jadeane, que aproveitou o momento para garantir uma renda no final do ano e quem sabe até um emprego com carteira assinada. Na verdade, eu trabalhei aqui, né? Então, acho que é uma loja de bastante movimento. Então, resolvi colocar de novo, porque eu tenho expectativa de ser contratada. Espero. A estimativa feita pelo Singilojas, em parceria com o Diese, é de que cerca de 8 mil pessoas sejam contratadas de forma temporária até o final do ano na região metropolitana de Belém. Nas empresas de grande porte, as contratações iniciaram no mês de outubro. Nas de médio porte, as contratações devem finalizar agora no mês de novembro. E nas de pequeno porte, ainda há espaço para a contratação de pessoas para este final de ano. Com certeza, estamos no finzinho agora no mês de novembro. Por quê? Porque as empresas maiores, elas contratam geralmente com 60, 75 dias de antecipação em razão de que precisa adaptar o funcionário ao mecanismo da empresa. As empresas médias contratam em torno de 45 dias. E as pequenas, como tem o período de Natal, elas restringem ao mês de dezembro. Então, seriam 30 dias para esse contrato de temporário. O Sindicato dos Logistas promoveu um curso de capacitação para os profissionais contratados para as vendas de final de ano. Nós disponibilizamos 16 turmas de treinamento. Treinamos em torno de 1.200 pessoas para torná-las capazes de serem absorvidas pelo mercado do segmento de lojas, em razão da expectativa de termos de 6 a 8 mil vagas criadas esse ano. E essa mão de obra ser absorvida com um custo de aquisição menor pelas empresas. A legislação para os temporários é a mesma para os trabalhadores efetivos. Por ser um contrato com prazo para encerrar, o que muda apenas é o não pagamento da multa de 40% por demissão e o seguro-desemprego, a que os trabalhadores temporários não têm direito. O empregado, pelo contrato ser temporário, ele é exatamente igual em termos de direito ao contrato por prazo indeterminado. A única coisa que a legislação não prevê é a rescisão com multa desse contrato, em razão de que ele foi feito para ser temporário. Então, não tem a multa do FGTS de 40% e nem também direito ao seguro-desemprego. Para os trabalhadores temporários que sonham com a carteira assinada, uma dica importante. A dica, e aí vai a dica principal, é que esse funcionário encare esse emprego, não como temporário, e sim como definitivo. Se esforce ao máximo na questão de atendimento do cliente, na presteza, horário, apresentação, oratória, para que ele seja percebido pelo chefe que o contratou e no final do contrato o chefe tenha a oportunidade de comparar com a equipe que já está. E aí vê que se ele tem um temporário melhor do que o já está fixo lá na empresa. E também fazer com que ele se faça necessário, que ao final do contrato, o empregador veja que necessita efetivamente de criar mais essa vaga permanente, não só temporária. Maura é gerente de uma loja no bairro do Comércio, em Belém, que já contratou 11 funcionários temporários. Algumas pessoas que foram chamadas para as vendas de final de ano já se destacaram e devem ser efetivadas. Está nas mãos dele isso, aquele que se destacar. O que é levado em consideração? Olha, o comprometimento, a pessoa tem que ser comprometida, ela tem que ter um compromisso com a empresa, ela tem que vestir a camisa da empresa. E ser disciplinado, quem vem para o comércio sabe que essa época agora é movimentada. A gente tem horário para entrar, mas o comércio fecha um pouquinho mais cedo, mais tarde, no caso. Então, tem que já vir ciente disso. Belém ganhou mais um espaço voltado às comemorações do período de fim de ano. Foi inaugurada na noite de ontem a iluminação de Natal da Praça Santuário de Nazaré. O projeto foi idealizado pelo casal coordenador do Círio 2013, Kleber e Tânia Vieira. A ideia é criar uma opção de espaço a mais na cidade para que as famílias se confraternizem. A instalação foi concebida pela empresa pernambucana Melute e levou aproximadamente uma semana para ser montada. A decoração traz elementos como um grande présepio instalado no altar central da praça, uma árvore de Natal de 20 metros e um grande jogo de luzes, além da iluminação decorativa na fachada da Basílica de Nazaré. E você acompanha ainda nesta edição, pesquisadora e professora Violeta Loureiro recebe prêmio por produções ligadas à Amazônia. Documentário conta a história do rock no Pará e o bate-papo musical com Ziza Padilha. Um projeto de lei que foi aprovado em primeiro turno no Senado e seguirá agora para a Câmara Federal para votação, prevê um peso máximo para as mochilas dos estudantes de até 15% do peso do corpo. Conheça nesta reportagem quais são os riscos de ultrapassar esse limite. No início do ano, uma das principais responsabilidades que preocupa os pais de crianças em idade escolar é a compra do material utilizado pelo estudante na escola. Mas livros didáticos, cadernos e outros artigos não pesam apenas no bolso dos pais, pesam também nas costas das crianças, o que pode causar danos à saúde e ao crescimento. Nós temos que lembrar que a criança está em fase de crescimento. Existe na estrutura óssea uma área chamada área do crescimento dos ossos, na extremidade dos ossos. E essa parte próxima das articulações, ela não deve receber uma carga muito grande de sobrecarga de peso, porque senão ela dificulta o desenvolver do crescimento do osso. Então a primeira preocupação das mochilas que sobrecarregam o peso das crianças é a retardar ou até diminuir a evolução do crescimento da criança. Segundo, que quando você põe uma mochila nas costas de uma criança, você tira o centro de gravidade da criança. A criança teria que andar jogando o peso para as costas, então ela tem que compensar forçando o peso para frente. Com isso ela pode fazer uma cifose ou uma lordose, que é o desvio da coluna. Se ela usa a mochila de um lado só, ou a maleta das colas só de um lado, a tendência é ela forçar para um lado, você faz o desvio da coluna também, que é a escoliose. O excesso de peso nas costas ou nas mãos pode causar problemas irreversíveis. Para o médico, a mochila de rodinhas é a mais adequada ao manuseio das crianças. Primeiro, a criança só deve carregar no máximo até 15% do seu peso corpóreo. Então uma criança de 20 quilos, no máximo, no máximo 3 quilos uma mochila de uma criança. E de preferência, se ela fosse possível, nem usar. O ideal mesmo é usar o carrinho, aquela mochila de carrinho, onde você puxa a criança, puxa o carrinho, a criança puxa o carrinho. E também, nem todo dia puxar só de um lado. Um dia puxa do lado direito, no outro dia ela puxa com a mão esquerda. E com isso vai alterando. Por quê? Porque o nosso grupo tem musculatura de um lado e de outro. Se você trabalhar só um lado da musculatura, você vai hipertrofiar aquele lado e vai ter a tendência de haver desvios ou hipertrofia para aquele lado. Ao primeiro sinal de dor, é preciso procurar logo o médico. Então se você sentir que a criança tem desvio, ou seja, você tira a roupa da criança, encosta em uma parede de azulejo e vê o nível dos ombros na linha do azulejo. Então pelo menos você já sabe se ela está com o ombro mais alto ou mais baixo. E manda ela colocar de lado também e você vai ver se ela está curvada para frente ou mais selada, que é a lordose. Então com isso você detectou precocemente, procure logo o ortopedista que ainda tem jeito de tratar. E não deixar essas patologias de coluna chegar na fase de 16, 17 anos, que aí não tem mais jeito. O que nós ortopedistas podemos tratar é a dor. Mas a coluna já está torta nesse período, a criança já está no seu fim do crescimento, nós não vamos ter mais, considera uma melhora para poder regredir essa curvatura. O texto do projeto de lei prevê ainda que as escolas mantenham armários para os alunos guardarem o material utilizado diariamente. Acaba hoje o prazo de inscrição para os candidatos que querem participar da seleção do programa Ciências Sem Fronteiras para concorrer a bolsas de graduação no exterior. O programa é promovido pela Universidade do Estado do Pará. A universidade tem até o dia 17 de dezembro para publicar o resultado da homologação das candidaturas. O programa Ciências Sem Fronteiras tem o objetivo de formar recursos humanos qualificados em grandes universidades e instituições de pesquisas estrangeiras. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3299-2228. Calçada Cidadã. Este é o nome do projeto realizado pela Prefeitura de Altamira, que tem como objetivo deixar as calçadas livres para os pedestres. Uma caminhada pelas ruas da cidade procurou conscientizar a população local. Professores, alunos e funcionários da Prefeitura saíram às ruas para cobrar a efetivação das calçadas livres. Aqui em Altamira, muita gente ainda usa o espaço das calçadas para vender, comercializar. E desta forma, acaba prejudicando os pedestres. Respeito ao pedestre era esta frase estampada no cartaz, conduzido pelas crianças do PET. A acessibilidade, garantida por lei, é um direito que ainda precisa ser respeitado aqui na cidade. É o que dizem os cadeirantes, que no dia a dia sofrem com a falta de espaço, de rampas e principalmente de estrutura nas vias. Este cadeirante, que se preparava para participar da caminhada, se desequilibrou da cadeira de rodas e caiu, por causa da falta de reparos na rampa. As calçadas é bom ajeitar, para ficar arrumada, para a gente descer direito, para a gente não cair. Andar pelas calçadas da cidade exige certa paciência. São bicicletas e carros estacionados de forma incorreta. Lojas que ocupam a calçada. O Papai Noel que dança é um perigo para os pedestres. Sem espaço, eles acabam trafegando na rua. Os idosos, deficiência difícil, só andar um daqui. A calça faz escovas, sobe e desce. É tabuleiro, é vendendo banana, é tudo. Até mata, olha ali, pode te matar, até mata no meio da rua tem ali. Está tudo errado. Tem que mudar tudo mesmo. Apoio. Os camelôs, que há anos comercializam na Djalma Dutra, acompanharam toda a caminhada. Dona Maria é consciente de que prejudica pedestres, mas diz que só sairá daqui depois que o gestor ofereceu um local adequado para ela e para os demais vendedores ambulantes. Se ele não tiver onde colocar a gente, nós vamos trabalhar como? Aí, primeiramente, o que é que ele tem que fazer? Acho que as calçadas, né? Porque uma calçada dessa aqui não tem como dar um cadeirante. Tem? Você acha que tem condição? Não tem. Eu tenho certeza que eu estou aqui, eu empato um cadeirante, eu empato um carrinho de bebê, mas eu preciso trabalhar, porque eu preciso do meu ganha-pão, né? Mas, embora primeiro eu fazia legal. E primeiro ele tem que arrumar um local para colocar nós para trabalhar, para poder tirar, né? A prefeitura diz que já tem um projeto para fazer um camelódromo. Segundo o secretário de Finanças, o primeiro passo é a conscientização e o próximo será a aplicação de multas, já que a calçada cidadã, que prevê calçadas livres, segue uma norma do Código de Postura Municipal. Principalmente os restaurantes que usam as calçadas para pôr mesa, cadeira, né? E a gente vê o povo andando na rua, desviando daquela calçada. Então aí pode ter um acidente de carros. Agora, a primeira intenção da prefeitura é conscientizar. Agora, caso não haja um cumprimento, vocês vão partir também para a multa? Sim, nós vamos conscientizar isso aqui e vamos começar, nós vamos intimar e começar a multar. A Orquestra Jovem da Fundação Carlos Gomes e o músico Demilson Cardoso são as atrações do último concerto didático, hoje, no Teatro da Paz em Belém. Os concertos fazem parte do projeto que leva a educação musical a centenas de estudantes de escolas públicas da região metropolitana. O objetivo é difundir o ensino da música de qualidade e estimular o interesse de crianças e adolescentes pelos instrumentos musicais. Todo mês, grupos artísticos da Fundação são convidados para participar das atividades. As apresentações duram 50 minutos e ocorrem sempre no Teatro da Paz em dois horários, das 10h e das 16h. E agora o tema é literatura. A pesquisadora e professora Violeta Loureiro recebeu o prêmio Autor de Livros Didáticos por suas produções relacionadas à Amazônia. A repórter Caroline Guimarães tem mais informações. Na comemoração dos 50 anos do Conselho Estadual de Educação do Pará, a professora e pesquisadora Violeta Loureiro recebeu o prêmio Autor de Livros Didáticos. Para falar sobre essa premiação e também sobre os trabalhos desta pesquisadora, ela está aqui ao meu lado para conversar com a gente. Obrigada, professora, por conversar conosco. Professora, como foi receber esse prêmio Autor de Livros Didáticos, já que a senhora dedicou a sua vida à produção didática relacionada à Amazônia? Eu toda a vida fui professora e pesquisadora, professora da Universidade Federal do Pará. Aliás, eu comecei como professora alfabetizadora aos 18 anos. E sempre me espantei de que em nenhum currículo escolar, do ensino fundamental, do ensino médio, mesmo houve um tempo que é na graduação das ciências humanas, história, geografia, ciências sociais, não havia uma disciplina específica sobre a Amazônia. Isso me inquietava terrivelmente. Então, eu comecei a trabalhar com livros didáticos, já que eu só trabalhava com a Amazônia, só estudava Amazônia, eu resolvi repassar esse tipo de conhecimento num nível mais didático, com uma linguagem mais simples para alunos e professores. Professora, as suas publicações são usadas no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade. Quais são os temas abordados nela e o que é que é utilizado? Olha, o que eu trato, por exemplo, nesse livro aqui, Amazônia, Meio Ambiente, eu trato de algumas questões do tipo, aliás, nesses dois, que são os que têm maior procura, tanto por professores quanto por alunos universitários de ensino médio, das últimas séries do ensino fundamental. Eu trato de algumas questões que são questões que eu acho que acendem à curiosidade das pessoas. Por exemplo, como é possível que os solos da Amazônia sejam pobres? Nós sabemos que eles são pobres e eles sustentam, em cima deles nós temos a mais rica floresta tropical do mundo. Isto é um paradoxo. Como explicar isso? Questões do tipo, por exemplo, é bom ter hidrelétricas na Amazônia? Que tipo de benefício podem trazer? Que tipo de problemas as hidrelétricas podem trazer? Como se faz a exploração de minérios na Amazônia? Isso tem trazido vantagens. Por que se explora tantos minérios e a Amazônia continua pobre? Por que isso acontece? Então, são questões como essas que eu estudo. Quer dizer, eu não estudo aqui fórmulas científicas de meio ambiente. Eu estudo esse tipo de problema, entende? E trabalha também as peculiaridades da região, né? Que a gente entende a região amazônica não como uma só, mas com uma diversidade muito grande. Eu tenho também me dedicado sempre tentando inserir no momento histórico. Por exemplo, este livro aqui, este não é didático. Amazônia, Estado, Homem e Natureza. Ele é um livro que estuda as políticas públicas do Juscelino para a Amazônia, até, quer dizer, desde a abertura da Belém-Brasília, até o fim do século XX. Só que, na verdade, ele foi lançado na Eco 92. Depois foram saindo outras edições e eu atualizei até o ano 2000. Entende? Então, é um livro histórico, mas que trata da questão da ocupação da Amazônia, dos problemas que ocorreram, o que progrediu, o que não aconteceu como se esperava. Entende? É esse tipo de problema. Professora, obrigada por conversar conosco. Parabéns pela premiação, tá bom? Muito obrigada a você também por me dar a oportunidade de falar sobre a Amazônia, que, aliás, é a única coisa que me anima realmente a falar. Obrigada, professora. Então, as obras, as edições da professora Violeta estão esgotadas, mas devem ser republicadas. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. Hoje tem a apresentação da Marujá, da Bragantina, em Belém. A partir das seis horas da tarde, o grupo de dança e música Iassá Luterano se apresenta na orla do Armazém 3, na Estação das Docas. A entrada é franca. O grupo é composto por 30 pessoas e foi fundado em 1997, no bairro da Pedreira. Além da Marujá, eles também apresentam Retumbão e Massariquínio. Há dez anos, o rock independente explodiu em Belém com várias bandas e hits que marcaram a história de uma geração. Por isso, o músico e publicitário Eric Lopes resolveu preparar um documentário que será lançado agora, em dezembro, sobre a história do rock no Pará. Quem tem mais informações é a repórter Patrícia Nascimento. A história do rock paraense contada em 30 minutos. O Eric Lopes está aqui ao meu lado e é o produtor e diretor do documentário Rock 2000. Conta para a gente, Eric, qual é o principal objetivo do documentário, qual é a mensagem que ele passa? Então, o objetivo é registrar uma época que foi bem marcante para o cenário de rock independente produzido aqui no Pará. Era uma história que estava meio que se perdendo na memória de quem viveu aquilo. Então, o pessoal da equipe, eu e a gente decidiu que era importante registrar isso, ter um documentário, divulgar para as pessoas que vivem o rock hoje em dia mesmo quanto foi importante aquele cenário. Como foi a produção do documentário? Quantas pessoas trabalharam? Conta um pouco dessa parte também. Então, a produção foi feita com quatro pessoas na equipe, mais um designer que trabalhou depois. Essas pessoas são jornalistas culturais ou produtores que têm alguma ligação com a música de alguma forma. Então, a gente se uniu para trabalhar nisso. No documentário, entrevistamos 19 pessoas e reunimos diversos materiais de apoio, banco de imagens, banco de fotos, reunindo tanto com veículos de comunicação que divulgavam o rock naquela época, tanto como com um acervo pessoal dos próprios integrantes de banda ou do público. Você falou que o documentário quer registrar um momento importante do rock paraense. Por que esse momento é tão importante? Foi um momento em que o rock produzido aqui em Belém, o rock produzido no Pará, ele tinha uma certa visibilidade e era um cenário, digamos, mais forte do que é hoje. Hoje em dia, a produção musical paraense tem muita visibilidade, fora do estado principalmente, mas o rock em si não tem tanta visibilidade, apesar de ter uma produção muito forte ainda hoje. Então, essa foi uma época marcante no sentido de visibilidade do rock. Agora, o documentário já tem uma data para lançamento. Queria que você convidasse as pessoas para participarem desse momento e dissesse como é que vai acontecer. No próximo domingo, dia 1º, no Heavy Bar, que é na Cidade Nova, vai ter o pré-lançamento do documentário, que vai ser a estreia do trailer. E dentro dessa festa vão estar tocando o Aeroplano, que é uma banda atual, lançando seu single novo. E também o Eletrola, que é uma das bandas entrevistadas, uma das bandas que inclusive já acabou e que tocou naquela época, uma das mais importantes bandas do cenário da época, fazendo um show só de comemoração com a formação original. Então, dia 1º, agora, domingo, na Cidade Nova, no Heavy Bar. E o documentário vai ser lançado no IAP, dia 18 de dezembro. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Marcos, é com você. E agora você acompanha as dicas para o final de semana na Agenda Cultural. A Mostra Ruídos e Silêncios Corpos Flutuantes lança atenção para obras do acervo do Museu da Universidade Federal do Pará, desde o século XIX até as obras contemporâneas. A exposição estará aberta até o dia 3 de dezembro, com visitação gratuita. Depois de navegar pela Amazônia, o Grupo Embush encerra o projeto Sirenhos de Bubuia pelo Rio Amazonas. Em Belém, é neste sábado, com apresentação às 7 da noite, no Amfiteatro da Praça da República. E até 1º de dezembro, no Cine Líbero Luchardo, no Centu, ocorrerá a 8ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos em Belém, que reúne 38 filmes sul-americanos, entre curtas, médias e longas metragens. A entrada é franca. O nosso bate-papo musical de hoje traz um pouco do ritmo do músico Ziza Padilha. Ele conversou sobre a carreira com a repórter Caroline Guimarães. Marcos, o nosso bate-papo desta sexta-feira está muito especial com ele, que é um dos músicos mais completos da música do Estado do Pará. Ziza Padilha, que está aqui ao meu lado, muito obrigada por conversar conosco, Ziza. Agradeço a TV Nazaré pelo convite. Mais uma vez, durante esses 20 anos, acho que já tem uns 10 que a TV Nazaré acompanha o nosso trabalho. São 20 anos, você comemorando esse ano, 20 anos de carreira. Como foi que começou toda essa história? Começa como continua até hoje, compondo e participando de festival e acreditando nos parceiros, nos intérpretes. A gente está o tempo todo sonhando num mundo melhor e a gente acaba passando as mensagens das canções. Eu quero uma orquestra para fazer-te uma seresta, noite amazônica nesta música, molesta. Que seja essa orquestra uma grande fila harmonica, pois não pode ser modesta. Você teve uma formação muito completa, né? Porque, além de músico, você é professor, você é produtor musical, arranjador, compositor. É uma formação muito grande, muito completa. Ainda tem muita coisa para percorrer, né? A gente não para de estudar nunca, né? Ainda tenho vontade de fazer um curso mais avançado ainda aqui na área de orquestração e regência, que é um sonho que esse ano eu acho que vou começar a estudar de fato nessa área. Que já trabalho com ela, mas não tão aprofundadamente, né? Trabalha com ela na Zarabatana? Com a Zarabatana Jazz Band. E também já fiz alguns arranjos para a Orquestra Sinfônica, do Teatro da Paz. Agora, quais são as suas parcerias, Isa? São 20 anos, então a gente carrega parcerias demais. Mas, assim, eu vou falar da minha parceria mais importante na minha carreira, a minha parceria com a minha intérprete, minha esposa, minha produtora. Eu produzo ela, ela me produz, a gente se produz, que é a Deise Adária. Nele eu observo a minha foto, noto a juventude em meu rosto, me recolho para compor no sótão, me recolho para compor no sótão, 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 sótão. A Deise Adária que está aqui ao meu lado, Deise, como é firmar parceria? Na verdade, uma união que começou na vida e também na carreira musical. É verdade, a coisa se mistura a tal ponto que eu não sei, assim, separar mais, né? A gente casou, a gente se juntou, se uniu, né? A nossa família cresceu e a música junto, né? A gente viaja muito juntos, os filhos também são músicos e agora na Zarabatana de Asbene, a gente tem a oportunidade de reunir a família de sangue e agora a nossa grande família, que são os músicos junto com Zarabatana de Asbene. Ou seja, um casamento musical que está rendendo muito frutos, muitos filhos e assim por diante. Quero que o piano elabore os teus planos e que os contrabaixos se estendam os capachos. Quero que a harpa sorrisse sobre a tua capa e que os trompetes enfatizem o teu corpo. Nessa semana vocês fizeram o show, as pessoas que gostam do trabalho de vocês, como é que faz, que outros shows vão ter para prestigiar? Nós vamos ter, nós temos agora, nós vamos sair daqui, porque nós também trabalhamos como educadores, né? Dei sair de uma oficina, administrei outra, nós terminamos o show, como é uma ação de 20 anos, vamos começar agora a temporada de shows de Natal, que são nos grandes shoppings, nas lojas de departamento que a gente trabalha com esse show até o começo de janeiro. Aí a gente entra para o estúdio para terminar os dois discos novos. Que seus projetos deem muito certo e que esses 20 anos se multipliquem, tá bom? Eu que agradeço mais uma vez a TV Nazaré. Obrigada. E o Nazaré Notícias desta semana fica por aqui, tenham todos um excelente final de semana. Quem gostou desse bate-papo e também das matérias exibidas aqui hoje, pode acessar o nosso site, que é o fundaçãonazaré.com.br, ou então acessar a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana e a gente se encontra na segunda-feira. Até lá! Uma grande fila harmônica Pois não pode ser modesta Por ser grande Ah, seresta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto